eu vou explicar para vocês o que que vai como que vai ser né o peixe então e para quem não viu tem uma salas no discord aqui agora aqui em cima tá vendo que é o peixe de bag tem tudo 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 bem 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 tá bom lá ó vocês podem tirar as dúvidas a gente de como vai ser espero que ele tudo certo para que a gente consiga as metas e de bom tá seja divertido ser maluquice porque nossa eu quero muito fazer o do fall guys lembrando tá o discord vocês quererem entender melhor e sobre as coisas é discord.gbaper.br é o discord que é verificado é parceiro então não precisa ter nenhum medo de entrar eu sei que a galera é meio chata com discord atualmente mas bom vocês vão entrar no discord vai ter essa área aqui a categoria área de pixatom onde vai ter várias salas para vocês tem o pixatom que é a sala principal onde fala tudo o minecraft spawn que é o que o evento que a gente vai ter mais pra frente life for dead css fall guys wolf que é o world of football bom aqui a sala do pixatom rapaziada onde eu já expliquei e escrevi aqui para vocês tudo como vai ser o pixatom que vai ter vários eventos e nesses eventos a gente vai ser cada dia batendo as metas dos dias né que são 24 horas a gente vai jogando os eventos a gente não vai iniciar o primeiro porque o primeiro não é hoje o primeiro é quando bater o primeiro dia de live tá que é o evento zinho do que é o evento zinho aqui do minecraftzão rapaziada tá que eu vou mostrar aqui embaixo esse daqui que é um clássico né mano que eu acho que vários produtores de conteúdo já fazem só que eu acho que não de uma forma tipo ai eu vou ficar morrendo e tá tudo certo e eu vou continuar jogando survival não eu não vou parar na hora que eu começar a jogar até o outro dia seguinte eu vou ficar o tempo inteiro jogando enquanto eles me enchem o saco para tentar zerar enquanto vocês podem ficar esperando um monte de merda para me ferrar tá ligado eu espero que eu consiga zerar rápido ou não não sei depende tudo de vocês porque vocês podem tá é doando de um real até cem reais para poder ficar me atrapalhando no jogo que é o que já mano muita gente já faz só que dessa forma vocês não vão tipo tá fazendo não tem que você vai tá jogando survival tranquilamente você vai estar com um cara que vai tá correndo para fazer um speedrun e ele vai morrer ele vai continuar fazendo speedrun não vai parar até zerar o jogo até matar o ender dragon então o desafio de vocês é só ficar me atrapalhando isso vai ajudar obviamente com o dinheiro para a gente conseguir ir para o rio grande do sul que a gente não colocou muita bagunça porque muito outros o que eu acho que não é necessário vai ficar muita muita coisa já é uma lista muito grande do que vocês podem usar eu coloquei móveis que realmente atrapalha eu não coloquei endermen também para não facilitar que o endermen meio que não ataca eu ia pegar enderpeu e já ia tá porra dependendo da situação mas tem warden tem tudo que vocês podem me dar um hit se vocês quiser beleza ajudando ok vai ser amanhã às 5 horas aí ó esses são eventos que vão ser solos não tá ainda comunidade já no dia seguinte já começa no dia seguinte já começa antes a ideia era eu ia só jogar o left for dead jogando todas as campanhas mas podiam spawnar os mobs porém mudou rapaziada agora não vai ser só esse evento do campanha mas a gente vai ter um campeonato de left for dead de left for dead rapaziada que eu acho que acho que vai ser bom acho que vai ser legal acho que legal porque eu quero ver como que vai ser eu quero ver como vai ser realmente a galera disputando hum e eu espero que dê tudo certo e eu já ia já vou explicar como que é tá o que que acontece primeiro o de gerar é a mesma coisa do minecraft vocês vão dar doações com os nomes dos dos mobs para quem não sabe rapaziada eu não explicitei isso ali em cima é você não precisa mandar aqui no no mine aqui não precisa mandar tipo o nome que só vai mandar 1,50 de 1,50 para 2 até dar tipo 1,50 até 1,99 é zumbi então todos esses valores aqui no meio vão obviamente spawnar o que tá aqui na lista tá se quiserem ver a lista essa imagem aqui em 2k então vocês conseguem dar zoom bonitinho é só entrar aqui abrindo o navegador vocês conseguem ver certinho aí o que que tem em cada coisa tá mas bom se eu mandar 200 ativa todos pedrão não ativa e aí como eu falei tem esse meio então por exemplo ah eu vou colocar o ordem mas não vou colocar 30 vou colocar 35 tá ligado então por exemplo eu vou colocar 39 vai ser o ordem bom vai ser o ordem é isso aí aqui é a mesma coisa você vai tá nesse meio caminho aí eu vou doar 5 reais eu vou dar burn freezing slap em alguém do do time ali que ela é a torna esse de 5 reais porque se não fosse fosse ser setado nunca é por 555 não ia jogar nunca o jogo não ia conseguir essa merda principalmente vai ser no avançado e aí acontece 5 reais burn freez slap em players aleatórios que estiverem jogando eu tô pensando de jogar só em duo não tô pensando em jogar em quarteto porque eu acho que vai ser muito difícil e eu quero galera sempre foque muito em mim é com o principal e também com meu amigo tem que ver quem vai ser zumbi especial rapaziada aí já é diferente é o que eu tenho que explicar para vocês quando for o left quando for um zumbi especial rapaziada vocês precisam na doação de 10 reais colocar o nome do zumbi o nome do zumbi a mais que zumbi especiais do left qual os nomes especiais do left charger jockey spitter hunter smoker quem mais boomer então vocês podem mandar os nomes em inglês e também tem português vocês vão mandar na doação de 10 reais ou de 11 12 até sei lá 30 29 e colocar o nome do zumbi especial ele vai spawnar agora se você não mandar nada na mensagem o cara nem tá vendo a live ele passou só para ajudar o rio grande do sul mandar 20 e vou embora se ele não especificar nada vai só espanar um zumbi aleatório aí a gente continua para o freeze o freeze rapaziada o bom é todos o time vão ficar travados por 10 segundos dependendo do momento que vocês mandarem acaba com o jogo tá então vamos ver como vai ser eu espero eu espero que eu espero que fique legal isso daí eu acho que é um é um que funciona muito bem para quando são momentos muito importantes que você literalmente acaba com o jogo é literalmente você pode acabar com o jogo na hora que você traz vai travar o cara por 10 segundos vai vir um monte de zumbi se tiver em horda vai cair no chão aí dependendo do do meu do que acontecer também já vai quebrar tudo a gente chegando cinquentão cinquentão mais legal né o cinquentão o que o cinquentão mais legal fazer porque cinquentão a gente pode já já pode se já pode escolher witch ou tank eu na minha opinião escolheria um tank mas pode para um witch também uma witch é um hit no chão mas vai de vocês e é isso é a mesma forma que nem o zumbi especial vocês têm que especificar o nome na doação vocês falavam pedralhas também que no dia também teremos o campeonato tá no meio corte das campanhas vai ter o campeonato às cinco horas diversos de left for dead onde eu vou estar narrando assistindo vocês com tudo bem preparado é já fiz tudo no sistema que vocês poderão é vai ter roleta de mapa tá bom para ver qual que o o mapa vai cair entendeu pode ser mapa de três campanhas de cinco campanhas não importa e vai ter tem o é playoff vai mostrar bonitinho o nome de cada time lembrando não esqueçam de colocar o nome de vocês tá eu já vou explicar essa parte aqui tá dos times eu explicar na breve eu já comecei explicando baseada quem for querer participar dos eventos de left de cs de fall guys que também vai ter e de off são todos que vocês podem ter times de amigos vocês precisam mandar aqui as explicações no discord senão não vai dar porque tipo assim eu preciso antes de começar o evento na live começar a escrever ali o time de cada um para ficar legal tá ligado para gente ir colocando os pontos bonitinho entendeu se não tiver o nomezinho vai ficar nome de porra nenhuma então eu preciso que vocês especificam o nome do time de vocês e também os players podem participar para depois quando tiver no evento eu tá colocando ó por enquanto só tem mais seis vagas tá seis vagas meu deus eu vou ter que ativar guga obrigado pelos meu deus obrigado pelos já tem que ativar e ativar aralho meteu senzão mano deixa eu colocar o padrão já começou já rapaziada tá tudo certo começou rapaziada começou mano começou já começou já guga lixeira obrigado pelo cem mano brigadão mano brigadão gugão darvi obrigado pelo 50 mano brigado darveira queria muito efeito antes mas tudo para fazer todo esse preparo para ficar legalzinho só consegui agora bom hum tá ativado deixa eu voltar aqui a explicação brigadão viu obrigado pela ajuda e pelo apoio aí lembrando toda vez que eu todo na hora que for dormir antes de dormir eu vou estar mostrando vocês o pics e o valor e tudo bonitinho para vocês de todo esse dinheiro que vai sendo enviado né eu vou perguntar para mim mas daqui a pouco ela sobe ela vai querer pegar um biscoito ela vai me passar qual qual onde ela vai querer de animalzinho certinho e eu vou estar mostrando pra vocês tudo certinho tá gente pode ficar tranquilo e vou estar postando em rede social vou estar postando tudo bonitinho para vocês ficarem tranquilos que o dinheiro de vocês está indo para um é para ajudar o rio grande do sul ok perfeito ó vamos lá continuando aí eu preciso que em todos os eventos você chega aqui ah é um evento solo você manda o seu nome aqui arroba o arroba noob mandou o arroba noob acabou ótimo ah o duo arroba noob e o duo dele o duo dele é darvão pronto jogar falgaz tem que mandar mandar não importa rapaziada tem que mandar tá bom é se não mandar isso não mandar certinho também com os os aí os aí o idzinhos não vai dar porque esses id a gente vai colocar na white listzão rapaziada tá bom dos servidores para não ter nenhum no problema então chama seus amigão mano meu amigo que nem via não vê a live não vê a live não vê a live beleza vai falar mano vai ter um campeonato de eventos e mó da hora mano pedra faz alguma legal mano uma bagunça mó doideira vão participar jogar qualquer porra ai o que jogo que é left for dead em que bosta é essa rapidez da hora é falgaz legal God tá ligado aqui na parte do left for dead vocês é tem que mandar desse formato aqui ó que tá aparecendo aqui embaixo o nome do time a escolta o nome do time e o arroba dos jogadores do discord e os tinha e diz precisão destinha e diz ok então mano eu tinha o id precisamos de cheio de como que eu tinha que que tinha de pedro você entra aqui no site que tem aqui na nas postagens em todos tem tá em todos tem e vocês vão colocar o seu o seu link da sua steam lá tá vamos lá vamos entrar aqui mostrar pra vocês tá aqui ó entre aqui já tô logado pesquiso aqui ó dbr pedro pá é o meu agulho aí aparece aqui ó a minha conta antigona com a foto do jacks e aí vocês pegam assistir a id64 e manda lá no chat certinho ok o ss é a mesma coisa o ss vão ter os eventos pra gente brincar vai ter antes os eventos de esconde de dois hackers vão ter participando do jabotas tudo é certo é invisível também provavelmente vai tá o jabotão vai tá pectrão vai ter mais gente aí aí o de hacker que a gente vai fazer é um time de hacker contra um time de hacker a gente vai tá assistindo da comunidade vocês da comunidade vão tá todo mundo citado a gente vai ver o que dá e vai ter um campeonato vai ter um campeonato com brackets com times de cs de comp tá que vai ser cinco horas a gente vai começar com os eventos de cs as uma tá as são tudo aqui correto ó uma hora do dia dia 20 do 5 a gente começa com esconde esconde no cs as duas dois hackers versus 20 players aqui a gente pode tá tendo dependendo do horário jabotinho pectrão ou outros falando que eu não vou falar em nome de confirmação aí tem que esperar é mas a gente vai ver depois três horas a gente tem visível versus contra player que também não vai ser invisível vai ser dois também vai ser dois como tem a presa fala que a galera que foi entrando gente tá aberto ele é aberto pode entrar quando quiser tá depois cinco vai cinco hackers de vocês lembrando nesse cinco vezes cinco hackers aqui rapaziada o time que vencer vai receber skin viu vai receber skin mesmo vai vai mesmo vai que seja pobre vai ganhar e aí tem um campeonato de viores que eu vou tá narrando você jogando tá e aí vai ter uns mano aí meu try hard já temos uma tarde mas não custa nada né eu quero ver o ver o s de jogando mano eu quero ver o s jogando vai ser divertido vai ser divertido eu tô nessa vibe de assistir o que vamos usar vai pedir de narrar umas umas partidas de vocês eu quero dar uma risada que eu sei que vou ver umas telas impressionantes principalmente no falgás o meu sonho o meu sonho é chegar no no dia do falgás para eu poder viu com horrorosa mas mandando falar é só isso que eu quero ver ó lembrando tá aqui escrito aqui ó apenas oito times serão aceito tá vocês manda os seus times aqui de cinco jogadores e a gente vai analisar se tipo tá beleza tudo certo entra ok e mandem agora não demorem para mandar porque amanhã de manhã quando eu tiver os meus 30 minutinhos de de trabalho fazer minhas coisas eu vou tá reconfigurando os nick de vocês aqui no no meio da live entendeu aí a gente vai pagar isso aqui já é bom fazer a do falgás porque que o falgás eu tô muito ansioso porque o falgás vai ter muita coisa mano o falgás vai ser campeonato de assistir os estúpido mano só vai ser isso tá ligado o triste do falgás é que o falgás ele teve umas mudanças de nome ele teve umas mudanças de de mapas que ficaram horrorosos mas o que é legal é que no falgás rapaziada a gente vai ter campeonato solo cada um por si só que acontece cada um por si só uma partida não é várias e várias partidas ter um jogador conseguir ganhar três coroas o jogador ganha três coroas vence no outro também o de duo o duque ganhar três coroas vence e aí tem o de times o de times é cinco coroas porque a gente vai a tarde toda jogar um falgásinho rapaziada para quem não tá vendo o horáriozinho deixa eu deixar aqui embaixo conseguem ver o três horas é o campeonato solo quatro e meia é o duo e seis é o de times tá o falgás ele diminuiu a quantidade de players eles realmente diminuiu a quantidade de players e agora é só dar 32 players não dá mais 40 não dá mais 50 não dá mais 60 aí vocês reclamam com falgás eles avisaram no twitter que eles vão mudar algumas coisas se no falgás eles voltarem atrás agora que voltou 50 players de novo e os mapas voltou os campeonatos continuam continuarão 32 e continuarão 32 porque eu configurei um monte de sistema para ser 32 players então vai ser 32 players em todos os modos o evento do falgás é obviamente no dia seguinte depois bater as metas dia 21 do 5 tá bom tranquilão os horários são tudo aí para vocês ficarem ligados e a gente chega no World of Football que é o jogo brasileiro de futebol de bolinha lá que vocês ficam no viciado sabe aquele lá então então gente a gente conseguiu graças ao ADM a gente conseguiu a gente vai ter um servidor privado nosso brasileiro para ninguém tem leg tudo perfeitinho tudo bonitinho porém os times são apenas cinco jogadores não sete porque é o que eu reclamei é o que o cara falou o próprio dono do jogo falou o problema os times são muito pequenos então a gente como ele falou e eu também acho que é é certo cinco jogadores para ter ficar espaçado e poder ter um jogo além de só ficar assim trombando entendeu então cinco jogadores no time um goleiro e 44 jogadores na linha de frente aí vocês fazem a mesma coisa aqui no discord rapaziada o nome do time de vocês e os arrobas dos cinco jogadores ok não esqueçam do que eu tinha ali porque também é steam ok perfeitão e aí eu só vou eu só vou mostrar a as brackets para vocês quando chegar no dia tá por enquanto eu não vou mostrar mais nada porque tem um monte de coisa legal um bagulho muito divertido é eu quero deixar para quando chegar no dia ok o campeonato de times começa às cinco horas porque começa mais tarde porque vai ser um dia que já é dia de semana e eu acho que a gente tem que estar mais à tarde aí para a galera tá chegando aí da escola e tá podendo participar cinco horas a gente vai estar iniciando os primeiros jogos lembrando são você brackets então eu vou eu vou jogar aqui no dado aqui na live né vão estar acertados os times de cada um e aí vai cair os dois times os times aí tipo por dado verdade não é dado é é dado pode ser pode ser dado pode ser as bolinhas é o que eu falei dado pensando se esse gol impara mas e aí vai ser aleatório as caídas dos times de cada jogador de cada grupo aí tá bom é isso estão agora aberto o chat também se mandarem tá galera que ficou formando mensagem trolando vai ser excuída e espero que vocês se divirtam espero que a gente consiga chegar nesses seis dias de live possa fazer todos esses eventos que eu acho que vai ser muito divertido vai ser muito gostoso tudo bem preparado bonitinho tá de uma forma que não precisa não vai não vai nem atrasar as coisas não vai nem atrasar entendeu que tá gostosinho eu tô ansioso tô ansioso rapaziada tamo com cinco horas de live já mano brigado todo mundo que já tá doando aí e agora vambora vambora entra na live entra na galera que tava no youtube isso daí então vai bora ajudar o rio grande do sul porque essa live a gente faz esse evento essas diversões aqui essa zoeira com vocês tudo é pra gente conseguir arrecadar mais e mais dinheiro para a gente conseguir ajudar o rio grande do sul perfeito obrigado a todos aí pelo carinho sempre meus irmãos eu queria ter feito muito mais antes mas eu quis fazer que de uma forma bem mais legal legal tá ligado para que vocês entendam ok E aí 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 E aí